Tem muita gente começando em Monster Hunter World Iceborne. Depois que você criou seu personagem e avançou um pouquinho na história, a primeira dúvida que bate é qual arma eu devo usar? Qual a melhor arma para iniciantes? Exatamente essa pergunta que eu vou responder nesse vídeo. Então, se você quer saber as melhores armas para iniciantes, vem comigo. A primeira delas não tinha como ser diferente. É a espada longa, a long sword. Arma que tem sido uma das mais populares da franquia, tá? Isso se você pegar os dados oficiais da Capcom dos últimos jogos. Por algum motivo, as pessoas se identificam muito com katanas. Talvez seja algo cultural, tô chutando, mas muitos gostam de escolher ela para começar. E apesar desse fato curioso, a arma realmente é muito estilosa nos jogos da franquia Monster Hunter. A forma de combate dessa arma, para mim, se assemelha a uma dança orquestrada com o monstro. Ela é baseada em esquiva nos momentos certos e também você tem movimentos de counter que vieram depois na expansão, tá? Se você temporizar o momento correto também é brutal. Dominar o tempo de esquiva e counter é a chave, então, para o sucesso. Porém, para masterizar isso, você vai ter muitos erros e acertos aí durante as práticas nas suas caçadas, ok? Então, se acostume com isso. Não tem problema. Até você entender como é que faz a esquiva, como é que faz o counter no momento certo, você vai errar bastante. A arma tem uma movimentação bem fluida, variando entre os golpes normais e espirituais. Ela tem um bom alcance. É uma ótima escolha aí para cortar caudas de monstros durante as caçadas. E se eu puder dar uma dica essencial para essa arma, seria usar os golpes básicos de estocada como uma forma temporizada, observando os movimentos dos monstros para, no momento certo, você encaixar a esquiva. Eu diria que os movimentos de estocada são como uma baliza da sua música, o que te ajuda a calcular o momento da esquiva, ok? Uma vantagem dela, então, é que ela é estilosa, tem essa mecânica de esquivar e counter que é muito satisfatória. E a desvantagem é que ela pode rebater em alguns monstros que tem partes mais duras no início do jogo, ok? Isso é normal. Tem um vídeo aqui só sobre afiação no canal. Veja esse vídeo para você entender e tentar evitar que isso aconteça. Tem outro vídeo sobre hitzones também que é importante assistir. Mas, isso pode atrapalhar um pouquinho ali enquanto você está aprendendo o counter e tudo mais, você fica um pouco mais suscetível a tomar o dano. Mas é uma arma muito interessante para começar, vale a pena dar uma chance. Lembrando, mais uma vez, você encontra o guia da arma aqui no canal. Vou deixar o link da playlist aí na descrição e o cardzinho passando. Outra arma que os iniciantes gostam bastante é o espadão. É uma arma que muitos intuitivamente escolhem para começar. Talvez pelo seu tamanho, né? Os jogadores novos associam isso com uma quantidade de dano bruto. Porém, ao mesmo tempo que isso acontece, vários jogadores se assustam por utilizarem ela de forma errada. Colocam ela em duas mãos e começam a se locomover com ela embanhada e acham que é super lento. Inclusive, alguns, depois de usar ela por alguns minutos, já dropam do jogo. Mas, isso é um engano absurdo. Porque a arma não foi pensada para usar dessa forma. Você tem que utilizar a física do game, dando rolamentos, utilizando os movimentos dela, para que você faça essa arma que é super pesada, se tornar uma arma muito ágil que causa muito dano. Então, se você faz ali os rolamentos, você faz os charges, utiliza as ombradas, usa a física do game, essa arma que supostamente é lenta, ela fica muito rápida e dá muito dano, tá? O jogador com essa arma tem que ter a mentalidade de tentar antecipar os movimentos dos monstros, tá? Também aproveitar bem as janelas para encaixar um dano massivo. Ela é ótima também para quebrar partes dos monstros e cortar caudas. Então, ela tem bastante dano, ela tem um counter que é muito satisfatório, ela tem a defesa também, mesmo sendo uma arma pesada que você usa com as duas mãos, dá para defender, ok? E, basicamente, você vai encontrar o guia dela completo, vai estar aí na descrição também. Já que estamos falando em dano massivo, vamos falar do martelo. É uma arma com comandos muito fáceis, de simples entendimento aí para os iniciantes. O Marcelo vai dar ao jogador alto dano de impacto, que é ótimo aí para quebrar as partes dos monstros. Uma excelente capacidade de atordoamento natural, permitindo aí que os monstros sejam flinchados, né? É quando você impede o movimento do monstro, ou mesmo atordoado, derrubando o monstro ao chão e ganhando boas janelas ali para colocar ainda mais dano livremente, ok? Porém, tudo isso parece muito lindo, não é mesmo? Mas qual que é o custo disso? Basicamente, o martelo não vai te oferecer defesa e nenhum tipo de counter, sendo de extrema importância observar o padrão de ataques do monstro. Então, você vai ter que escolher os momentos certos de atacar, os momentos certos de recuar, os momentos certos de encaixar combos específicos, e o rolamento se torna algo importantíssimo para essa arma. Vem como o salto do Superman, tá? Que você corre na direção contrária, né? Na direção que o monstro está vindo te atacar, você começa a correr na direção contrária e pula de barriga no chão. Isso aqui tem muitos frames de invulnerabilidade que vão te salvar bastante, tá? Em uma arma como o martelo, que não tem counter, que não tem defesa, esse salto aqui é essencial e pode te poupar de tomar bastante dano se usado nos momentos corretos. Outra arma muito versátil que pode agradar bastante os iniciantes pelas suas acrobacias é a Insect Glaive, ou Glaive Inseto. Trata-se de uma arma com uma mecânica bem original, onde um inseto, que é chamado de Kinseto, compõe a mecânica dessa arma. Esse Kinseto, ele vai coletar buffs que podem ajudar o usuário. Essa arma vai ser de grande apreço para os iniciantes, por ter uma cadência rápida de golpes, dando um massivo cortante de impacto. Monstros voadores geralmente causam problemas para os iniciantes, né? Alguns têm mais dificuldade de enfrentar essas criaturas. Porém, o combate da Insect Glaive é muito bom, tanto no chão como no ar. Então, ela se torna uma arma muito viável para enfrentar quaisquer criaturas, sejam elas terrestres ou voadores. Outra grande vantagem da arma é a sua capacidade de conseguir a montaria nos monstros com bastante frequência, que ajuda muito o caçador a parar os monstros em momentos oportunos e conseguir boas janelas para dano enquanto o monstro está caído. O guia completo dessa arma também vai estar aí na descrição. A espada e escudo é uma arma que costuma ter uma adesão fácil para os iniciantes. Basicamente, essa arma causa dano cortante com a espada e dano de impacto com o escudo. Mesclando nos combos, ambos os movimentos vai ser uma arma muito útil para cortar as caudas, ao mesmo tempo que com o escudo você consegue quebrar partes dos monstros. Seu escudo, como ele é menor que o escudo de outras armas, não vai ter a capacidade de absorção tão grande do dano e também do bloqueio como o escudo de uma lança, por exemplo. Mas, ainda assim, esse escudo pode salvar de muito dano que você receberia diretamente, tá? Que poderia até causar a sua morte. A chave da espada e escudo, assim como da Insect Glaive, é a versatilidade. Uma arma que te permitirá usar itens enquanto a arma está embanhada, ok? Que vai ser um alívio para muitos iniciantes, ao mesmo tempo que terá combos bem simples, que é uma arma cujos rolamentos também serão muito importantes. Pois, como se trata de uma arma leve, a sua capacidade de posicionamento para ganhar vantagem sobre o monstro é diferenciada em relação às outras. Uma dica essencial é entender que o salto que você utiliza para trás, te concede frames de invulnerabilidade. Isso usado da forma correta vai te permitir evitar dano e iniciar um contra-ataque em seguida. Isso é muito útil. E não pense que por ser uma arma menor, você está causando menos dano. A chave é a constância do dano e mesclar bem o dano de impacto e corte durante a batalha, tá? Isso vai desgastando bastante os monstros. Outra queridinha dos iniciantes são as lâminas duplas. Muitos jogadores que estão jogando Monster Hunter pela primeira vez, tem aquela sensação de estranheza com o combate, ou ainda estarem se familiarizando com as armas. E devido a essa falta de costume, procuram uma arma que lembre de outros jogos que estão mais acostumados, né? Muita gente acaba jogando jogos Hacking Slash, por exemplo. Muita gente já jogou um God of War da vida e quer um combate mais parecido com aquilo. E as duplas lâminas, eu diria que se encaixam nessa linha de pensamento. É uma arma onde o caçador vai desferir muitos golpes por minuto, dando uma agilidade para aquelas pessoas que gostam de armas mais rápidas. Com alguns movimentos acrobáticos que percorrem também todo o corpo do monstro, isso é muito maneiro. A chave para essa arma, assim como no caso do martelo, é o controle de estamina e observar os padrões de ataque dos monstros, pois se de um lado você tem muita agilidade e ataques rápidos, por outro você não vai ter um escudo ou alguma mecânica específica de esquiva. Com isso, o caçador que usa as duplas lâminas vai atacar nos momentos que enxergar brechas e recuar nos momentos em que o monstro estiver muito ofensivo, ok? Você pode utilizar a sua agilidade também contra o monstro, assim como fez ali na espada e escudo. Você tem bastante mobilidade também e com essa mentalidade você vai se dar bem com a arma. E por fim, eu deixo aqui uma opção para quem gosta de combate à distância, no caso, o arco. Trata-se de uma arma que muitos iniciantes gostam de usar, né? Por já ter um conceito conhecido de outros jogos, séries, filmes e por aí vai. E o Monster Hunter, o caçador que usar o arco, tem que ter em mente a importância da utilização dos revestimentos para causar danos de status e desgastes nos monstros durante o combate. Outra coisa importante a se dominar é a questão dos dashes e do gerenciamento de estamina, serão essenciais para maximizar o dano da arma e manter um bom fluxo de dano durante toda a caçada. Outra coisa que o caçador de arco tem que ter atenção é sobre as hitzones dos monstros. Isso vale para todas as armas, na verdade, tá? Eu recomendo que vocês vejam o vídeo sobre hitzones que tem aqui no canal. Não é porque todas as armas de impacto geralmente causam um ótimo dano na cabeça dos monstros, que o arco necessariamente vai causar esse monstro também na cabeça. É importante que você teste o dano em várias partes do corpo dos monstros e suas fraquezas elementais também. Onde as flechas tirarem maior dano é ali que você vai se concentrar. Um exemplo, o Diabolos é muito fraco a gelo em suas asas e às vezes você pode ter passado a caçada inteira focando nos seus chifres ou nos seus pés e deixou de garantir o maior dano que poderia nas suas asas. Então teste o dano das flechas em várias partes do corpo em busca dos pontos fracos. Onde você vê que tirou mais dano é ali que você vai concentrar, beleza? Então tenha isso em mente, tente gerenciar bem a estamina e os dashes. Você vai conseguir um bom fluxo de combate com essa arma. Bom, meus amigos, essas são as armas que são mais tranquilas, digamos assim, para os iniciantes. Tem outras armas que são mais complexas, né? Em termos de mecânicas que você vai ter que estudar um pouco mais, moveset. E de repente vale a pena você começar com armas que são mais simples. Quando você já estiver mais confortável no jogo, entendendo mais as bases do jogo, aí sim você pode começar a testar outras armas, tá bom? Armas um pouco mais complexas. Dessa forma, com o tempo você vai se adaptando. E pode ser que em algum momento você já conheça bem todas as armas, ok? Porque esse jogo tem conteúdo suficiente para você testar cada uma delas e se especializar. E muita gente faz isso e é bem normal você ver jogadores de Monster Hunter com muitas horas de jogo. Devido a essa variedade de gameplay das armas, de builds, né? Que você pode fazer específicas para cada uma delas. Não deixe de apoiar outros vídeos do canal, como o vídeo recente, onde eu mostrei o que fazer depois de zerar Iceborne em guia para o endgame do jogo. Tem um outro vídeo aí também falando sobre o aniversário de 20 anos de Monster Hunter. E um vídeo também comparando aí o Rise com o Iceborne, ajudando a galera na decisão de qual o jogo começar, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ficando por aqui, até o próximo vídeo. Valeu e fui! Ficando por aqui, até o próximo vídeo.